Aprenda agora mesmo como fazer a chamadinha virtual. Você que está conhecendo agora o nosso canal, já se inscreve e deixe aquele like e fique sempre por dentro de todas as novidades. Vamos começar com a explicação de como fazer a chamadinha virtual. O material utilizado para fazer a chamadinha é chamado background ou fundo animado. Para baixar o fundo animado, você vai utilizar o aplicativo SnapTube. Você vai baixar esse aplicativo em seu celular. Agora vamos aprender a baixar os vídeos utilizando o SnapTube. Quando você abrir a página do SnapTube, você vai digitar aonde aparece essa lupa. Eu coloquei aqui a Lenilda Carvalho e já aparece o meu canal. E todo o que tem nele que você pode baixar. Você vai clicar no background. E quando você clicar, vai aparecer essa página. E você vai apertar o botão baixar. E em instantes, o vídeo vai ficar na galeria do seu celular. O vídeo vai ficar arquivado numa pasta chamada SnapTube. Que é o nome do aplicativo que você utilizou para baixar o vídeo. Para editar o vídeo, você vai baixar o aplicativo KineMaster. Esse aplicativo contém marca d'água. Se você quiser retirar a marca d'água, aí você precisa adquirir a versão paga. Mas não há necessidade. O aplicativo é gratuito e tem várias opções. Com certeza, seu vídeo vai ficar muito legal. Uma outra opção é o KineMaster Diamond, que não contém marca d'água. Esse aplicativo é muito bom. Mas ele tem poucas opções de transições e edições. Fica a seu critério, qual KineMaster você vai baixar. Após baixar o aplicativo KineMaster, vamos aprender a editar. Você vai clicar nesta opção, onde a seta está mostrando. E iniciar a edição do seu vídeo. Ao clicar nesta opção, irá aparecer uma nova janela. E você vai clicar em projeto vazio. Iniciando a edição do seu vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o fundo animado. Você vai clicar na opção multimídia, onde a setinha está apontando. Ao clicar, você vai encontrar todos os itens que estão na galeria do seu celular. Ao abrir a função multimídia, você vai pegar o fundo animado. Como eu falei, ele vai ficar com o nome SnapTube, que foi o aplicativo que nós utilizamos. Você vai clicar e o fundo animado já vai aparecer para ser editado. Com o movimento de pinça, em cima do projeto, você vai arrastando até a parte que você deseja editar. Ou seja, a parte que você deseja acrescentar as informações. Vamos iniciar colocando o nome da escola. Então, com o movimento de pinça, eu fui arrastando até chegar no slide, onde tem o nome Escola. Vou clicar na opção camadas. Então, vai aparecer uma nova tela, onde eu irei acrescentar o texto. Ao clicar em camadas, vai aparecer a opção texto. Eu vou clicar nesta opção e irei começar a digitar o texto que vai aparecer. Vai aparecer essa tela no teclado e você vai digitar. Eu digitei modelo, que é o nome da escola. Agora, eu aperto o OK e pronto. O nome já aparece dentro do slide, como eu gostaria. Se você quiser mudar de cor, você vai onde tem essa bolinha branca, que vai aparecer a paleta de cores que você deseja utilizar. Eu coloquei aqui vermelho. E agora, você pode, com o movimento de pinça, arrastar esse nome e colocar no lugar onde você gostaria. Para mudar a fonte, você vai clicar na opção onde tem dois As e vai aparecer essa página. Então, você escolhe qual tipo de fonte você deseja para o seu vídeo. E pronto! Agora, eu já mudei o slide. Eu quero acrescentar o nome da professora. Mas, observem que o nome da escola ultrapassou o slide. Então, eu vou clicar aqui em separar no indicador de reprodução. Clico em cima e vou na lixeirinha e excluo esse pedaço que ultrapassou o local que eu gostaria. E pronto! Vou começar uma nova edição. Vou clicar na opção camadas. Depois, eu vou clicar na opção texto. Aonde eu deveria inserir o texto que eu desejo nesse novo clip. Quando eu clicar na opção texto, vai aparecer esta tela. Eu vou digitar o nome da professora. Coloquei aqui a Lenilda Carvalho. Aperto o ok. E pronto! O nome já apareceu no slide onde eu gostaria. Com o movimento de pinça, você pode arrastar esse nome, colocando no local desejado. Aonde tem a opção de dois As, você vai escolher o tipo da fonte. Aonde tem esta bolinha branca, você vai escolher a cor da fonte. Os demais botões, significa transição. São efeitos que você pode colocar nas letras ou nas imagens. Fica a seu critério, como que você deseja personalizar o seu vídeo. Logo embaixo, você vai ver novos botões. Que significa rotação ou transparência. E também, mais embaixo, temos a opção de como você pode organizar o texto. Centralizado, um pouco à direita, um pouco à esquerda. Você pode testar cada efeito e personalizar conforme sua vontade. Com o movimento de pinça, você vai arrastando para o próximo slide. Agora, é a opção turma. Você vai fazer o mesmo procedimento. Vai clicar em camadas. Depois, você vai clicar na opção texto. E vai inserir o nome da sua turma. Vai aparecer esta tela. Você vai digitar. Vou colocar aqui primeiro o C. Aperto ok. E pronto! Já aparece aqui o nome. Com o movimento de pinça, você vai ajustar até ficar no local onde você deseja. Você também pode alterar a fonte, alterar a cor ou colocar algum efeito de transição. Se o nome ultrapassar o slide, é só você recortar e tirar o excesso e colocar na lixeira. Agora, vamos para a opção alunos. Nessa parte, você pode adicionar o nome da criança ou as fotos. Você vai para o próximo slide, onde você vai iniciar com o seu elenco. Você vai clicar na opção camadas e texto, se você quiser inserir um texto. Ou em mídia, para colocar a foto da criança. Ao clicar na opção mídia, vai aparecer essa página. E você vai no arquivo onde está as fotos que você deseja inserir. Você deverá clicar em cima da foto e pronto! Ela vai aparecer no slide. Em cada slide, é possível colocar até 3 camadas. Não pode exceder, porque senão haverá erro. Ao clicar na foto, você também pode fazer recortes nela. Você vai na opção recorte e vai clicar nessa opção máscara. Ligou essa opção, você vai escolher o formato. Observe quantos modelos você pode utilizar. E pronto! Vamos acrescentar mais uma? Novamente, em mídia. Você vai clicar, vai abrir esta página. Você vai selecionar o arquivo, clicar na foto desejada e colocar no próximo slide. Com o movimento de pinça, você vai ajustando a foto no local onde você deseja. Você também pode fazer o recorte, utilizando o formato que você achar que fica melhor na foto. Você pode colocar transições na hora de aparecer ou na hora de desaparecer essa foto. Fica a seu critério. Se a imagem ultrapassar o slide, você pode clicar em cima dele, fazer o recorte, tirar o excesso e colocar na lixeira. Lembrando que só pode haver três fotos em cada slide. Quando você terminar de colocar todas as fotos das crianças ou os nomes, conforme sua opção, você vai finalizar o vídeo e vai salvar na galeria. Finalizando o vídeo, a gente vai aqui arrastando para o último slide. Você vai clicar aqui nesta opção e vai começar o processo para salvar o seu projeto. Você vai clicar agora aqui nesta opção e vai aparecer essa tela. Você vai clicar aqui nesta opção e vai aparecer uma nova tela, onde você vai decidir onde você quer armazenar o vídeo. Pode ser YouTube, Facebook, mas se você quiser que fique gravado apenas no seu celular, você vai clicar aqui onde tem esses três pontinhos e vai ficar armazenado em seu celular. Vai aparecer esta página, você vai aqui em qualidade média e pronto, o vídeo vai ser salvo. Vai aparecer essa opção, exportar o projeto. E em alguns minutos, o vídeo já vai estar prontinho em seu celular para poder ser enviado via WhatsApp. Viu como é fácil? Agora que você aprendeu como fazer a chamadinha virtual, você pode fazer vários modelos utilizando a sua criatividade. No meu canal tem vários fundos animados com personagens diferentes. Eu vou deixar o link na descrição e você pode escolher qual você quer baixar. Faça parte também do nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você também pode entrar em contato comigo através das nossas redes sociais com arroba alenildacarvalho. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam aprender a como fazer a chamadinha. Um grande beijo! Tchau!